Música Um estudo do Instituto de Pesquisa Socioeconômicas, o Inesc, apontou o perfil dos candidatos nas eleições de 2014. Os números comprovam que ainda há uma grande desigualdade no parlamento, com subrepresentação de negros, indígenas, jovens e mulheres. Os dados foram apresentados num seminário em Brasília com representantes de movimentos sociais. A pesquisa do Inesc inclui pela primeira vez os dados do Tribunal Superior Eleitoral com a obrigatoriedade de declaração de raça e cor, conforme definição do IBGE. De um total de 25.900 candidatos nas eleições de 2014, apenas 83 são indígenas. Os jovens também estão distantes da disputa política nessas eleições, com apenas 6,8% das candidaturas. Na relação entre brancos e negros, o equilíbrio é maior. 55% do total de candidatos se autodeclararam brancos, 44% pretos e pardos. A gente acredita que agora, depois das eleições, o debate sobre essa questão das desigualdades do parlamento vai se intensificar, porque será a primeira vez que teremos um dado oficial sobre os parlamentares negros e negras e indígenas. Com relação às mulheres brancas e negras, elas também são minoria na política. Na Câmara, representam apenas 10% dos deputados federais. No Senado, o índice cai para 8%. E no caso das mulheres, esses números já poderiam ser diferentes. Nas eleições desse ano, por exemplo, 30% dos candidatos ao Congresso Nacional são do sexo feminino. Mas o problema estaria no atual sistema político brasileiro, que não permite que elas disputem condições de igualdade com os homens. O sistema político brasileiro funciona sempre para excluir os novos e manter os de sempre no poder. Então, a gente vê com bons olhos as candidaturas, mas vê também como um sinal de alerta muito importante a incapacidade de responder na mesma medida da diversidade cultural, da pluralidade das representações às candidaturas às eleições de 2014. A lei que garante a equidade de gênero nos partidos foi cumprida pela primeira vez. 30% de mulheres está garantido em 2010, era o 22,4%. Mas a gente não sabe em que medida elas serão eleitas. Para os movimentos sociais, a reforma política é a principal ferramenta para mudar este quadro e garantir a inclusão dos chamados grupos subrepresentados. Nós precisamos pensar mecanismo que possibilite que esses grupos que hoje estão subrepresentados estejam representados principalmente no parlamento. Que mecanismos são esses? Um deles é a lista pré-ordenada, onde os partidos têm que estar apresentando as listas e os primeiros da lista têm que ter a representação desses grupos. Saúde. O programa Mais Médicos completou um ano e superou a meta de contratação. Segundo pesquisas do Ministério da Saúde, o índice de aprovação dos pacientes atendidos pelo programa é de 95%. No debate entre presidenciáveis, se discute a permanência ou não deste programa. A repórter Michele Gomes foi conferir os efeitos do programa numa unidade de saúde em Mauá, no ABC Paulista. Há dez meses, a Unidade Básica de Saúde do Jardim Flórida, em Mauá, conta com uma equipe médica completa, formada por 12 profissionais. Três são cubanos, contratados pelo programa Mais Médicos. A chegada deles ampliou o atendimento das equipes de saúde da família na região. Os médicos cubanos, no mês de agosto, que é o mês recente que a gente tem de fechamento, eles tiveram quase mil atendimentos, isso contando clínica, pediatria, GO, PSE, que é o programa Saúde na Escola, e visita domiciliar. Com jornada de trabalho de 40 horas semanais, incluindo oito horas de estudo, os médicos cubanos têm feito, em média, 300 atendimentos por mês. E isso tem diminuído o tempo de espera das consultas. Eu não esperava ser tão rápido assim. Antigamente demorava um pouquinho, depois que eles viam, tinha que ficar na fila de espera, hoje já não fica mais. Apesar da hostilidade do Conselho Regional de Medicina, em relação à contratação dos médicos estrangeiros, o cubano Yoel revela que foi bem recebido e não tem dificuldade de se comunicar com os pacientes. Essa relação com os pacientes é muito ótima, é legal, temos boa relação, os pacientes gostam de passar conosco, e não tem muito tempo de espera. Tudo fica bom, temos boa relação com a comunidade, nós atendemos os pacientes aqui no consultório, mas também nas visitas domiciliares que fazemos, e assim melhora essa relação, essa empatia com a comunidade. O doutor Yoel é muito atencioso, consigo entender ele perfeitamente, o que ele fala, porque ele olha nos olhos da gente, é um médico que dá atenção para a gente, então por isso eu me senti à vontade. Segundo dados do Ministério da Saúde, o programa Mais Médicos tem 95% de aprovação dos pacientes atendidos. O número de atendimentos nas unidades básicas de saúde cresceu 34,9% e caiu em 20,8% o número de pacientes encaminhados para serviços hospitalares. Consegue resolver tudo aqui, não tenho que correr para o hospital, porque aqui se resolve, fui preciso da UPA, corro na UPA e lá também o atendimento é rápido, pelo menos levei meu filho lá, foi super rápido o atendimento, faz os exames de pronto atendimento, então está indo tranquilamente, espero que continue os mais médicos por aqui. Para esta professora da Faculdade de Saúde Pública da USP, o programa melhorou o atendimento da atenção básica, capaz de resolver 80% dos problemas de saúde dos pacientes. Há dados já sistematicamente recolhidos de aumento do número de consultas na atenção básica, diminuição do número de internações hospitalares por condições sensíveis à atenção básica, diminuição do número de encaminhamentos para especialidades. Os médicos cubanos, os médicos estrangeiros de um modo geral, eles têm reduzido a quantidade de medicamentos inúteis que a população brasileira consome. Ah, melhorou muito, melhorou bastante, por conta de que tinha poucos médicos, né? Depois que eles vieram para cá, mudou bastante, porque está em mais médico. Mais médico? Mais médico. Na corrida eleitoral, as opiniões sobre o crescimento econômico, o combate à inflação e geração de emprego, nem sempre refletem a realidade do país. Muitas vezes, essas opiniões, que são manipuladas segundo interesses de grupos econômicos e políticos, atrapalham o eleitor. No próximo bloco, você confere como distinguir os diferentes projetos em disputa. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho